MÚSICA 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 Essa gente sabe que o gás vai faltar Mas não pense em reservar É você perde, você ama Você só quer pagar Com dinheiro, sem dinheiro pra gastar Você pode ter interesse em rolar Música Reparem não, usar mais escura Que eu tô operando à vista E os focos, me deixem seguir Música 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 Música